O emba vira na emba, tá? 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 Vai, senhora! Onde teus filhos? Até... Onde teus filhos? Não há que teu fumo te receber a união Onde teus mobo vem Vai, ó, tá, ó Até a vez Até a vez Seus filhos? Dois filhos! Até a vez Onde teus filhos? Aspet vidas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.